A polícia militar durante o patrulhamento no conjunto habitacional Sonho Meu 1 se depararam com um motociclista empinando a moto. De imediato, realizaram a abordagem e constataram que a mesma foi comprada recentemente e não possuía placa, porém já estava sem retrovisores e com o escapamento alterado. Então a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Sonho Meu, quando numa das ruas lá a equipe visualizou uma moto que adentrou na mesma rua, mas um pouco à frente e ele já, como dizem, ele já deu um chamadão e começou a empinar por um grande período, então nisso ele não visualizou e a gente se aproximou e quando ele terminou a sua manobra ele já estava próximo à sua residência e quis adentrar na sua residência onde foi impedido pelos policiais na abordagem. Na abordagem foi identificado o condutor, um homem de 18 anos que não era habilitado. A motocicleta, apesar de ser nova, estava com um paralama traseiro bastante danificado de realizar a mesma manobra, de empinar a moto. Ele foi encaminhado para a polícia militar e vai responder a um termo circunstanciado e a moto foi apreendida. Foi verificado que ele é um maior, de 18 anos, um jovem, e que não tem habilitação, a moto não está registrada, ela não tem placa, também não tem retrovisores e seu paralama traseiro já está bastante danificado devido a ele estar empinando. Então, coube o recolhimento do veículo até o pátio do Detran e feitas as notificações cabíveis. Agora ele vem para o batalhão, responde a um termo, esse é o caminho? Exatamente, ele veio no batalhão onde ele foi qualificado, foi ouvido em termo, onde ele preferiu ficar em silêncio e agora ele vai para o fórum. É liberado então aqui do batalhão? Exato, ele foi liberado aqui do batalhão mesmo. Agora quanto a motocicleta, para ele retirar ele tem que pagar todas as pendências, colocar retrovisor, sair daqui com ela toda original? Exatamente, ele precisa regularizar, ela ainda nem está, ela não tem nem renavão, então ela não está nem registrada no Detran e aí esse feriadão aí ele vai ficar de a pé. E aí